Então é isso, eu vou falar com muita autoridade científica e vou falar também com autoridade prática e de pessoa que sofreu com isso, tá bom? Os três alimentos que mais irritam o estômago. Você até acha que alguns alimentos fazem mal, te causam indigestão, mas existem alguns que estão por trás de quase todas as causas de gastrite, de úlcera, de câncer no estômago e até mesmo de uma hiperacidência. Quase, quase todos. A nível só científico, de estudo para você compreender aqui, 80% da população brasileira tem algum problema no estômago. Então de cada 10 pessoas, 8 tem ou uma gastrite, ou uma úlcera, ou uma hernia de ato, tem algum problema relacionado ao estômago. Então o assunto é sério e está afetando muita gente. Então nós temos que estudar isso. E 60%, 70% do reestabelecimento do estômago, independente do que você esteja, tem a ver com esses três alimentos que você precisa descobrir que tanto te fazem mal e às vezes você não está nem sentindo isso. O primeiro alimento, para você entender, que está por trás de toda erosão, toda gastrite, toda ferida no estômago e toda superacidez, todos. Estão esses três que eu vou contar para você agora. Primeiro, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, é a cafeína contida no café, a cafeína contida no chocolate, a cafeína contida nos energéticos. O chocolate, para você ter uma ideia, tem 20 vezes mais cafeína do que o café em concentração. Então, Tiago, mas café faz mal para o estômago? Faz. Café faz mal para o estômago. Isso é antigo, não sei o que estou falando. Tem alguns benefícios aparentes, em alguns sentidos, outros benefícios reais, porém, para o estômago, o café é um veneno. E eu vou te explicar por que cientificamente, tá? Quando você ingere a cafeína, automaticamente, o nível de ácido clorídrico começa a aumentar. Isso vai começar a gerar as erosões, as feridas, vai subir do estômago para uma parte que não tem preparo de proteção, que é o esôfago. Então, por isso você sente essa queimação. É muito comum isso. O estômago tem uma parede chamada mucosa, que protege ele de digerir ele mesmo, porque senão ele seria se alto e ele mesmo ia se digerir. Então, não tem lógica, por isso você sente essa queimação. Porém, um aumento continuado vai formando essas feridas, formando essas lesões, formando esse grande problema dessas erosões que vão gerar as gastrites, úlceras e outros problemas, enfim. O segundo alimento, anota aí, que irrita o teu estômago, irrita mesmo, são os alimentos gasosos. Água com gás, refrigerante, tanto de cola ou não de cola. Todos, água tônica, todos os produtos que vão ali em sua composição de óxido de carbono, eles vão automaticamente, esse gás, que faz essas borbulhas todas, esse gás vai estimular a produção também de ácido clorídrico. Então, cafeína aumenta a produção, água com gás, os refrigerantes, as bebidas gasosas em si vão aumentar também. Então, vocês não sabem, às vezes, poxa, não estou comendo nada de mal. Tomo meu cafezinho, de vez em quando tomo uma água com gás, e você não sabe que isso tudo está irritando ao longo do tempo, formando essas feridas, essas erosões. E vou falar para você, em bebida, de bebida a gente entende. E nós bebemos muito café, o ser humano, principalmente o brasileiro, muito café, bebe muito refrigerante, gasoso, enfim, e água com gás, muita gente substituindo o refrigerante por água com gás, já fez um bom passo, claro, mas vai irritar o estômago sempre. E outra coisa, que é um conjunto de alimentos, na verdade, que vai gerar outro problema sério, que são as frituras. As frituras, elas atrapalham o processo digestivo e deixam esse processo muito lento. As gorduras, que não fazem bem, elas realmente param o processo digestivo de ser realizado como deveria. Então, alimentos que irritam o estômago. Vamos lá, cafeína, vamos botar aqui café, chocolate e energético. É só a base, tem o mais, tem o chimarrão e outros ruim. Segundo, alimentos, bebidas gasosas, refrigerante, água com gás, água tônica, enfim, vão indo. E as frituras, pastel, coxinha, tudo que for de fritura vai irritar, vai deixar lento o teu estômago e você precisa prestar atenção exatamente nisso. Agora, Tiago, mas eu tomo antiácido. Deixa eu te explicar um pouco sobre o antiácido rapidamente também antes de acabar esse vídeo aqui. Eu tomo antiácido porque tem até potes grandes já que se vendem para a pessoa ficar usando continuamente. Olha o detalhe aqui. De todos os antiácido que se vêm no mercado, três são os tipos principais. Temos aqui o bicarbonato de sódio, esse antiácido, a base disso, ele é automaticamente absorvido, passa para o sangue e vai sobrecarregar rins e coração. Então faz muito mal para os rins e para o coração. Depois temos um que menos faz mal, que é vendido, porém não vou falar marca nem nome aqui, que é a base de alumínio e magnésio. São mais toleráveis, não faz bem, são mais toleráveis, porém ao longo do tempo vão reduzir a absorção de cálcio. Então o cálcio também vai ter dificuldade de ser utilizado pelo teu corpo, vai dar enfraquecimento ósseo, às vezes você não sabe se está com osteoporose, passou uma vida tomando antiácido. E o mais comum, o mais normal é uma linha, na verdade, de antiescretor, que é o H2. Então, é os ovos da vida, já são remédios, não é nem antiácido, já é remédio mesmo, é um ácido muito forte e ele com o tempo vai afetar, vai gerar falta de ácido clorídrico e isso vai dar um efeito reverso. Então vai dar outro problema que ele vai acabando com isso, você diminui a quantidade de ácido clorídrico, vai ter um efeito muito deletério no teu organismo. Então esses três você tem que abandonar, não adianta ficar tomando antiácido. antiácido, tá? Os três alimentos que mais irritam o nosso estômago. Cafeína, alimentos à base de cafeína, alimentos, bebidas gasosas e frituras. Tá bom? Se você gostou do nosso trabalho, preste atenção no vídeo que vai vir a seguir. Deixa eu falar um pouco pra você rapidamente do nosso trabalho. Pra me encontrar nas redes sociais, digita aí palestrante Tiago Rocha. Agora, se você quer ter todo esse conhecimento na sua casa, eu preparei um manual de tratamentos naturais. O livro Curas Extraordinárias. Ele tem um índice de enfermidades, você procura doença, acha o tratamento na página indicada, desde uma gastrite até um tratamento pra obesidade. São mais de 220 tratamentos naturais. Digita aí Curas Extraordinárias. Mas atenção agora, no meu site ou pelo WhatsApp, você consegue até 40% mais barato. Site www.palestrantetiagorrocha.com.br WhatsApp da nossa equipe 489-9958-108-8288-108-8288-108-108-108-108-108-108-108-108.